Um incêndio atingiu plantações de coco na noite desta segunda-feira. As chamas começaram no início da noite e atingiram o setor 44. O fogo se espalhou, destruindo centenas de coqueiros. O corpo de bombeiros ainda não sabe o que pode ter provocado o incêndio. Em entrevista por telefone ao Diário do Zertão, o jovem Gregório Dias afirmou que o incêndio pode ter sido criminoso e revelou ainda que o fogo destruiu cerca de 200 plantações de coco do lote que pertence a ele e ao pai. O que eu podia fazer era socorrer os três cachorrinhos, para não deixar morrer. Prejuízo enorme, mas para os vizinhos, outros agricultores, pais de família, e tocar o barco para frente. Deus quem vai julgar, para mim não interessa mais quem fez. Não sei o intuito dessa pessoa, o prazer que tem de fazer esse tipo de coisa com os outros. Prejudicou várias famílias, né? E eu toquei o barco para frente. Prejuízo grande. O cito do meu pai tinha 200 pés de coco. Outros vizinhos lá perderam pastos. Outros perderam encanação, fiação, outros perderam pés de coco lá. Mas o trabalho vai continuar, né? Com fé em Deus, não vou desistir, vou continuar. Isso aí não vai me parar, não. Tenho fé em Deus que eu vou dar a volta por cima, se Deus quiser. E Deus vai ser comigo e com todos os vizinhos e amigos também. E eu só tenho a dizer que essa pessoa que fez isso, eu vou falar novamente, repetir, que Deus abençoe ela. Que eu não vou julgar ninguém, não tô aqui falando que eu fui ninguém, mas Deus viu tudo. E que Deus possa julgar ele mesmo, quem faça justiça, se assim for da vontade dele. E eu não vou...